Bolsonaro surtou completamente com o indiciamento da Polícia Federal O xilique deve ter sido imenso, deve ter até arremessado a deitadura na parede Pra vocês terem uma ideia, o Bolsonaro está tão condicionado Com tanto medo e esperando a Polícia Federal bater na porta da casa dele Que ele entrou em contato com o Guilherme Amado do Metrópolis O autor da reportagem sobre o indiciamento Às seis e meia da manhã Onde você já viu o Bolsonaro acordando às seis e meia da manhã O cara já está condicionado, ansioso Com aqueles policiais fortões da Polícia Federal Colocando as mãozinhas dele para trás O conduzindo para um belo jiu-jitsu no banheiro da papuda Olha o medo do Bolsonaro Ele está falando que não tem Ah, não fiz nada, eu não tenho nada a ver, não decretei estado de sítio Só que o Bolsonaro, você tem um problema Primeiro que foi o depoimento do general Freire Gomes Que te ferrou bonito, porque você sabia de tudo e não fez nada Eu até concordo que a condenação por golpe de estado pode ser exagerada Mas você comandou uma organização criminosa de dentro do Palácio do Planalto E não fez nada para impedir que as instituições fossem corroídas E o que ele deve estar também full da vida É que o Valdemar Costa Neto não apareceu na reportagem do Guilherme Amado Ou seja, o Bolsonaro temia que o Valdemar o tivesse traído E aparentemente o Valdemar o traiu Será que um homem como o Valdemar Costa Neto iria trair o Bolsonaro para não ser preso? Coloque nos comentários isso Valdemar trairia Bolsonaro para não ser preso? Será que o boy não é confiável? E o Bolsonaro vai adiantar todo esse xilique? Condenar o Bolsonaro por golpe de estado pode beneficiá-lo? Quero saber a sua opinião sobre isso Deixa o like se você gosta do Bolsonaro xilicoso atirando a dentadura E acha que o Valdemar o traiu Raipa o conteúdo e se inscreva no canal O Bolsonaro foi avisado pelo Guilherme Amado do Metrópolis via cobertura política Porque às duas da manhã o Guilherme Amado soltou uma reportagem Mostrando a lista de cinco pessoas que serão indiciadas pela Polícia Federal por conta do golpe de estado O Bolsonaro, o General Augusto Heleno, o Almirante Almir Garnier, o Walter Braga Neto O Paulo Sérgio Corrêa que foi ministro da defesa Todos eles serão indiciados e mais algumas outras pessoas Que o Guilherme Amado não revelou E o Anderson Torres também Tudo isso por conta daquela reunião e da associação da minuta do Anderson Torres com o 8 de janeiro Aquela minuta que tinha o objetivo de decretar estado de sítio no TSE Isso é importante para quebrar esses gilos telefônicos e telemáticos dos integrantes do tribunal Incluindo o Alexandre de Moraes Essa associação foi feita entre a minuta e o 8 de janeiro Foi feita pela PGR, segundo informações do Aguirre Talento do UOL Por conta, aí que tá gostoso Por conta de uma provocação jurídica feita pelo Valdemar Costa Neto Então graças ao Valdemar, a PGR encontrou o caminho para poder associar os dois casos e prender o Bolsonaro O Bolsonaro, ele ficou fulo da vida O Guilherme Amado Trouxe a reportagem e até destacou o seguinte Ó A minha reportagem, ela foi às duas da manhã O Bolsonaro me ligou seis e meia, cara Seis e meia, imagina o bafo do Bolsonaro Logo depois de acordar Porque eu duvido que o Bolsonaro tenha acordado às cinco Ele não tem esse perfil de quem acorda cedo A gente sabe disso Ele ia chegar no Palácio do Plano dez e meia da manhã Pra trabalhar Aí ele falou o seguinte Olha, isso é mais uma ação da PF criativa do Alexandre de Moraes Porque eu nunca decretei, tá? Estado de sítio Eu não tomei, eu nunca fiz nada Porque existem trâmites legais Tem que passar pelo Congresso Tem que passar pelo Senado E eu não fiz nada Só estão querendo tirar, assim, ou reforçar a minha inelegibilidade Mas vamos lá, então Ponto um Ponto um O Bolsonaro tá usando aquele argumento Que a gente sabia que ele ia usar Para se defender do julgamento Ele vai falar que o STF tá querendo tirá-lo da disputa pra 2026 Para beneficiar a esquerda Uma artimanha já supermanjada do Bolsonaro Bom A respeito do Estado de sítio Aquela minuta era outra coisa Ele fica falando o Estado de sítio Mas era uma intervenção no TSE E não no país inteiro Ponto importante a ser considerado Eu concordo com as pessoas E eu tenho essa opinião também Que é um exagero Condenar Bolsonaro por golpe de Estado É temerário isso Por quê? Porque o Bolsonaro vai usar exatamente esses argumentos que ele já está construindo Entretanto Isso não significa que o Bolsonaro não seja um criminoso Porque temos os bloqueios nas rodovias do segundo turno Provocados pelo Anderson Torres O mesmo autor da minuta Nós temos o caso das joias Nós temos o caso Do Dos inquéritos falsificados E da depredação da Praça dos Três Poderes Tudo isso Compõe Um caldeirão E um modo de atuação semelhante Fora o gabinete do ódio e as milícias digitais Então o Bolsonaro Ele era o chefe dessa organização criminosa Que tinha com o objetivo Destruir as próprias instituições da república O Bolsonaro tinha ciência disso? Tinha! Ele fez alguma coisa para resolver isso? Não! E na função de presidente da república É dever dele Zelar pela segurança E pelo cuidado do Estado e da república O que é república? São as instituições públicas O Bolsonaro cuidou do TSE? Não! Ele convocou uma reunião com embaixadores E falou que o nosso sistema Era um sistema falso Enviesado Corrupto Mesmo ele tendo consciência Que não havia nenhum tipo de fraude Nesse sentido O depoimento do general Freire Gomes O arrebenta Por quê? Porque o general Freire Gomes Revelou que o Bolsonaro Ele não foi pego de surpresa Com a minuta do Anderson Torres O Bolsonaro Minha boca está seca O Bolsonaro Ele trouxe a minuta E colocou na discussão Então ele já havia Visto o documento Com antecedência Não coibiu o Anderson Torres Não o puniu Não o descartou Ele levou adiante a ideia De ataque ao TSE Então isso mostra Que o Bolsonaro Sabia de tudo Tinha consciência E não cumpriu com seu dever republicano Que era Vamos acabar com essa história E ele nunca Debelou Ou coibiu Ou coibiu Nenhum tipo de ataque O 8 de janeiro Ele poderia ter coibido Tendo falado Ó pessoal Vão para suas casas O processo de votação É um Foi Teve lisura Tá correto Eu perdi Só que antes do 8 de janeiro Nós tivemos o 12 de dezembro Que foi o ataque Dos bolsonaristas A saída da polícia federal O que ele fez Para impedir Nada Ele manteve Os seus Patriotários Engajados Esse é o grande problema E ele era dúbio Ele falava Nós temos que fazer alguma coisa Nós temos que fazer alguma coisa Porque senão nós vamos perder Esse nós temos que fazer alguma coisa Pode ser interpretado De mil formas possíveis Essa é a questão Que envolve o Bolsonaro E mesmo que ele não queira falar Ah não sei o que Temos as provas No celular do Valdemar Costaneto Do BOE Porque as conversas Do Valdemar Costaneto Ali no celular Mostram Que não havia nenhum tipo de fraude No sistema de votação O próprio Ministério da Defesa Do Bolsonaro Com o general Paulo Sérgio Fez um relatório E deu para o Bolsonaro Mas o Valdemar Ele falou O Bolsonaro Impressionou Para que a gente entrasse Com uma ação Baseado naquele relatório Falso do Instituto Voto Legal E por conta dessa ação O PL foi punido E o Valdemar Costaneto Mostrou com as provas Que o Bolsonaro Insistia 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 E ele teve que ceder Claro Tirando o corpo fora E entregando a responsabilidade Para o Bolsonaro Se isso vai dar certo Para o Valdemar não ser preso A gente já não sabe Mas o nome dele Na reportagem do Grêmio Amado Não está presente O Bolsonaro teme Que o Valdemar Tenha o traído E eu acho que foi isso que aconteceu Porque depois que houve Toda aquela busca e apreensão Que o Valdemar até foi preso Porque está portando Uma arma do filho dele De modo legal O Valdemar submergiu Não atacou o STF Não atacou o Alexandre Moraes Como ele e o Bolsonaro Gostaria que o Valdemar fizesse O entorno do Bolsonaro Acha que o Valdemar Ele submergiu Justamente para não provocar Problemas e conflitos Com o STF Nesse momento mais decisivo E delicado Então o Valdemar Pode sim ter traído o Bolsonaro E eu acredito que ele fez O Valdemar já pegou A esposa do Bolsonaro No passado Tchau Obrigado.